Olá pessoal, aqui o Renato Gioff, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Azure na Prática e hoje vou abordar o suporte a Azure Functions para .NET 5. Quem já desenvolveu projetos serverless com .NET Azure Functions, muito provavelmente utilizou bastante o .NET Core 3. Recentemente a Microsoft expandiu o suporte para o .NET 5 e esse suporte ao .NET 5 trouxe algumas novidades, algumas melhorias, principalmente quando levamos em conta a necessidade de uso de injeção de dependências. Então ficou mais simples utilizar o mecanismo de injeção de dependências que é oferecido nativamente pelo .NET. Isso vai ter impacto caso você utilize Entity Framework Core, de repente HTTP Client Factory, de repente você utiliza Poly para fazer algum tratamento envolvendo resiliência, você injeta uma dependência de um repositório, enfim, tem N possibilidades e ficou bem mais simples agora você configurar isso quando você opta pelo uso de Azure Functions com .NET 5. Fica o convite para que vocês sigam o Azure na Prática aqui no YouTube, em outras redes sociais, acompanhem também as nossas formações, os nossos treinamentos, no site há mais detalhes. E basicamente a ideia, como eu já falei, é mostrar aí essa nova capacidade envolvendo Azure Functions. Vamos lá então, pessoal. Bem, pessoal, temos aqui então o projeto de exemplo, demonstrando o uso de injeção de dependências com .NET 5 e Azure Functions. Esse projeto está aqui no GitHub do Azure na Prática, caso vocês queiram baixar esse conteúdo, está livre para isso. Vale destacar o seguinte, para executar esse projeto, você precisa ter o .NET 5 pré-instalado aí na sua máquina e também ter o ambiente aí preparado para o uso de Azure Functions. Isso implica no quê? Implica na instalação do Azure Functions Core Tools e preferencialmente aí para fazer testes aí com .NET 5, eu recomendo que vocês utilizem aí o Visual Studio Code, ok? Indo aqui até o Visual Studio Code, estou aqui com o projeto aberto, né? Eventualmente, caso vocês queiram criar um projeto aí baseado em .NET 5 e Azure Functions. Óbvio que vocês precisarão, além do Azure Functions Core Tools, instalar a extensão para Azure Functions, que é gratuita. Inclusive, quando você instala, geralmente ele já atrela aí também o Azure Functions Core Tools. Então, a extensão aí é fundamental para desenvolvimento baseado no Visual Studio Code, ok? Dito isso, se por exemplo, eu fosse criar aqui um projeto, um novo projeto, utilizando Azure Functions, né? Então, clicaria aqui, ok? Vamos pegar aqui uma outra pasta, né? Teste ANP, ok? Criei aqui, por exemplo, ok? C Sharp, né? E aqui, ele solicitaria o runtime do .NET. Então, .NET Core 3 é LTS, né? Suporte aí, garantido aí por um período de tempo maior. Tem aí o .NET 5, que ele roda como um processo isolado, né? E tem um modelo aí de desenvolvimento um pouco diferente, que é justamente o que será abordado aqui, né? Durante essa demonstração prática aqui no canal Azure na Prática. Então, eu não vou prosseguir, né? Mas, basicamente, seria isso. O projeto que eu criei aqui seguiu, né? Esse fluxo, né? Depois disso daqui, a gente precisaria selecionar um trigger inicial, ok? Então, eu vou cancelar, fica aqui o nosso projeto. Vou abrir aqui o arquivo CSproj, né? Pra vocês verem. Notem aqui, .NET 5, ok? V13 Azure Functions. E pra quem aí já está familiarizado, né? Vocês vão notar que todos os packages aqui, né? Tem esse Worker, né? Então, essa nova estrutura de Worker é voltada para .NET 5 e Azure Functions. E o que isso implica na prática? Quem já trabalhou com Azure Functions e .NET Core 3 e, porventura, precisou habilitar injeção de dependências? O que acabou acontecendo? Em algum momento, né? Quando surgiu essa necessidade, você adicionou um package, uma extensão, né? Para desenvolvimento com Azure Functions. E, além disso, você precisou criar uma classe startup, né? Claro que não é uma classe startup idêntica àquela que temos no ASP.NET Core. Mas foi preciso isso para que daí você tivesse acesso a um objeto baseado na interface iServiceCollection. E, a partir disso, você configurasse uma dependência, de repente, ativasse um serviço como o Entity Framework Core ou alguma outra coisa que é resolvida, por exemplo, um Client Factory, né? Um HTTP Client. Então, você precisou fazer esse tipo de ajuste, né? E agora, com esse modelo novo, eu acabei, na prática, não adicionando nada, né? Com esse modelo novo, o que acaba acontecendo quando você está desenvolvendo um novo projeto? Aqui na classe Program, né? Você não terá essa chamada aqui a Configure Service. Então, você tem aqui Configure, Functions, Worker Defaults, né? E Build, né? Eu posso adicionar daí, né? Tem aqui algumas chamadas e uma dessas chamadas é Configure Service. Foi justamente o que eu fiz aqui. E esse método, né? Ele vai depender aí de um Delegate que envolve o uso de uma instância, né? Vocês podem notar aqui de iServiceCollection. Então, eu já terei aqui uma instância de iServiceCollection. Daí, obviamente, né? Esses métodos aqui para tratar injeção de dependências, eu tenho eles aqui nesse namespace. Microsoft, Extensions, Dependency Injection, que é o mesmo que a gente teria, por exemplo, num projeto Aspenet Core. Então, está um modelo aí, a gente não tem uma classe Startup, né? Mas no main aqui, com o Configure Services, a gente consegue chegar bem próximo disso, sem ter que adicionar aí pacote algum no nosso projeto. E o interessante é que isso ficou bem mais direto, mais simples, né? Você não tem que criar uma classe nova, adicionar o package, como eu já havia comentado. E aqui, nesse exemplo específico, né? Eu estou utilizando aqui as três possibilidades envolvendo injeção de dependências com .NET. Quando utilizamos aí o mecanismo de injeção de dependências nativo. Singleton, né? Então, o tempo de vida aí da aplicação vai existir uma única instância. Então, temos aqui a interface ITST-A e a TST-A. Transient, ITST-B e ITST-B. A Transient, ela já tem um funcionamento um pouco diferente. Toda vez que ela encontrar uma dependência, ela gera uma nova instância. Scoped, aqui, ao invés de passar uma interface, eu posso também injetar direto uma classe aí. Não preciso, de repente, ter uma classe abstrata, uma interface para isso. É possível isso também. Em todos os modos, tem essa possibilidade. Scoped, o funcionamento dele envolve o tempo de vida de processamento de uma requisição. No caso de Azure Functions, isso acaba envolvendo aí na prática o disparo de um trigger, quando um gatilho é disparado, então, você vai ter uma ação, uma execução. E durante o tempo de vida dessa execução, se você configurar Scoped, você terá uma única instância para aquela dependência. Então, se aparecer em vários pontos aí a dependência de TSC, será uma única instância. Uma nova execução, um novo disparo desse trigger, desse gatilho, vai gerar uma outra instância. Então, Singleton, uma única instância durante todo o ciclo de vida da aplicação. Transit, cada vez que encontrar uma dependência, uma nova instância. Scoped, como eu já falei, durante o processamento de uma requisição, durante a execução de um trigger, uma única instância. Ok? O que acontece? Essas dependências aqui, eu estou injetando elas num HTTP trigger, que eu mostrarei mais adiante, inclusive essa classe aqui, só que a classe teste de injeção também tem dependências injetadas para estipos. E por que isso? Porque daí eu consigo fazer com que cada dependência envolvendo teste A, teste B e teste C apareça duas vezes aí no meu código. e em cima disso eu consigo testar o comportamento desses modos de injeção de dependência. Para vocês entenderem aquilo que eu falei na prática. Ok? Beleza, então. Vamos olhar aqui as interfaces. Teste A e teste B retornam um guide para a gente ver aí, se está regerando ou não esses valores. Ok? E as implementações? A implementação de teste A, teste B e teste C. Então, praticamente a mesma coisa, um código bem parecido. E a classe teste de injeção, olha aqui que interessante. Ela vai receber essas dependências no construtor. Então, quando você injeta, configura uma injeção com o Service Collection, quando chega o momento de você instanciar essa dependência, o próprio construtor dela, se você tiver outras dependências, essas dependências serão resolvidas. Então, isso daqui, o preenchimento desse parâmetro, será feito automaticamente aí pelo runtime do Azure Functions. Ok? E daí eu tenho esse método aqui também, retornar valores em injeção. E daí o que eu faço? A classe de teste, né? Então, são os parâmetros que estão aqui. Eu retorno esses valores aqui, os guides que foram gerados. E Function é o que eu passo com esses parâmetros aqui. Então, esses valores aqui são de dependências injetadas na minha Function. Ok? E eu uso esse retorno aqui para que fique visível para nós, né? Olha, quando eu uso Singleton, aconteceu isso. Quando eu uso Transient, aconteceu isso. Quando eu uso Scoped, aconteceu isso. Ok? Beleza. Então, vamos aqui para a nossa Function, né? Que é um HTTP Trigger, né? Aqui eu faço uma ressalva bastante importante, que é o seguinte. Não existe injeção de dependência em classe estática, né? Inclusive, quando você cria uma Function por default, é criada uma classe estática e a função, né? Que corresponde a esse Trigger também vem como estática, né? E eu acabei aqui fazendo o seguinte. Eu mudei isso daqui tirando o Static aqui da classe e do Trigger, né? Então, deixei tudo sem Static. Ok? E, nesse caso, o que acontece? Dependências injetadas aqui, inclusive, para o objeto teste e injeção, né? Classe teste e injeção. Daí, olha o que eu faço aqui, pessoal. Aqui, no meu HTTP Trigger, né? Eu estou fazendo aqui o seguinte, né? O objeto teste e injeção já teve as suas dependências injetadas. Eu passo com parâmetro os valores aqui da própria Function, né? E depois retorno isso daqui, né? Como um JSON, né? Mudou aqui um pouco, né? O que era antes a parte de log aqui também, né? Em relação ao .NET Core 3, né? Mas nada de outro mundo. Quem está familiarizado aí com .NET bate o olho. Já sabe mais ou menos o que fazer, né? Mas teve aí essa ligeira mudança, ok? Beleza, então. Expliquei aqui o código, né? Vamos executar a nossa aplicação, né? Para vermos aqui tudo isso em ação, né? Está executando aqui alguns instantes, né? Beleza, está carregando. Vai subir aí o emulador do Azure Functions Core Tools. Beleza, está aqui o nosso Endpoint, né? Então, está aqui executando, né? Olha aqui que interessante, ó. Singleton, né? Então, o valor que chegou naquela classe de teste e o valor que está na Function é o mesmo. É o esperado. Transit, então, a gente tem uma dependência, né? Na nossa Function, está aqui no construtor aqui da Function, né? E temos também isso na nossa classe de teste. Então, cada dependência encontrada aqui, para esse exemplo que envolve Transit, né? Que é o teste B, ele acabou gerando aí uma nova instância, né? Então, o valor aqui não é o mesmo que esse, né? Está mais do que visível. E no caso do Scoped, o valor é igual. Então, acaba você batendo o olho e você fala mas é a mesma coisa que Singleton, não. Inclusive, está aqui, ó. O teste C, o teste A também, que é o Singleton, né? Voltando aqui, ó. Também, né? Olha o que vai acontecer, né? Quando a gente executar isso, né? Numa nova aba, né? Então, vou até puxar isso para cá, né? Olha, o primeiro teste que nós fizemos, né? Ele trouxe para o Singleton, né? 5A3, 5A3, manteve aí o mesmo valor. Transit mudou de novo, né? E o Scoped, olha que interessante. B1A, B1A, 2, 3F, 2, 3F. Se eu der aqui um refresh, né? Então, aqui, ó. 5A3 já era esperado. Olha aqui, ó. 1, 5, 9, 1, 5, 9. E aqui, claro, toda hora são valores novos, né? Então, esse é o funcionamento, né? Usando o mecanismo nativo de injeção de dependências, que vem do .NET Core, também está presente no .NET 5, né? E, como eu já falei, tudo isso foi sem acrescentar biblioteca alguma no projeto, coisa que acontecia com .NET Core 3. A gente já tem isso aí nativamente num projeto com .NET 5 e Azure Functions. Então, simplificou bastante, né? Esse modelo de desenvolvimento. Claro, né? Muitas vezes, ah, estou usando aqui HTTP Client, Refit, Poly, Entity Framework, Nhibernate. Você acaba não usando, né? O Singleton, o Transit ou o Scoped. Mas, de repente, você tem lá um repositório, né? Aí, você precisa avaliar, né? No caso do Entity Framework, né? Como você tem a classe de contexto, e pode ser que você precise manter durante o processamento de um trigger, né? Uma transação, por exemplo, equivalente a uma transação, você usaria aí Scoped, né? Agora, se é uma classe que você não deve manter estado, você usaria o Transit. Se é alguma coisa que, de repente, aí um conjunto de parâmetros que você representou numa classe, né? E você vai carregar isso quando sobe o projeto, né? E depois não há necessidade de recarregar valores, o Singleton tende a resolver aí a sua necessidade. Depende do que você está fazendo, da necessidade ou não de manter estado, né? Para algum tipo de informação. Mas, esse modelo já vem aí do AspNet Core. A gente tinha que fazer ajustes adicionais com o .NET Core 3 mais Azure Functions. E agora, no .NET 5, isso já está mais simplificado aí e facilitando bastante a nossa vida. O que eu mostrei lá no Configure Services, na classe Program, né? Envolvendo aqui esses três modos de ingestão de dependência, é válido também para a Entity Framework Core e outros tipos de serviços que você, porventura, ativaria, né? Numa aplicação AspNet Core e que, em muitos casos, também vai ser possível que você empregue isso num projeto serverless com Azure Functions. Ok, pessoal? Muito obrigado, então. Fico com o convite aí. Se inscrevam aqui no canal do Azure na Prática, no Telegram, no Instagram, Facebook. Estamos aí em todas as redes sociais. E até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.